Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais um motivo desse Sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve, toca na ferida Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado, atirando a roupa pra outro no quarto Não sei se já saiu, se beijou, se entregou Que eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Fica assim então A partir desse tchau A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação Sorrisão É que eu não aguento não Saber que eu sou Saber que eu não vou ser mais um motivo desse Sorrisão Sorrisão Não quero contato Não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve, toca na ferida Já tô me vendo Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado, atirando a roupa pra outro no quarto Não sei se já saiu, se beijou, se entregou Eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado E sou tudo antecipado Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau